Vamos lembrar que o espumante tem 6 atmosferas de pressão, ele precisa estar na temperatura correta de serviço, não na temperatura de armazenagem, mas já na temperatura de serviço, para a gente abrir a garrafa com segurança, sem perda de vinho, sem a garrafa de champanhe de espumante exploda e sai aquele monte de vinho, e abrir da maneira mais bacana que tem, sem fazer aquele barulhão. Muita gente fala, ah, mas é legal abrir champanhe, espumante, fazendo aquele barulho. É muito legal quando a gente está em casa, com os amigos e tudo mais. Num serviço elegante, bacana, de um restaurante de alta classe, vamos dizer assim, o serviço de espumante não faz barulho, a gente abre e faz um ponto final. Muito bem, aqui então a abertura do espumante Conte Eitoro, já está aqui a vela garrafa, e eu vou começar a fazer o serviço, primeiro tirando a cápsula, ela já vem bem picotadinha, deixando a garrafa bem apresentada, bem apresentável. A gente tira essa cápsula, isso aqui vai para o lixo. Depois eu vou mexer aqui na garrafa para encontrar onde começar a abrir a gaiola, esse mouselê, esse é o nome desse aramezinho aqui. Seguro aqui o mouselê, tento soltar ele um pouquinho, depois eu pego aqui a garrafa à mão e vou girar a rolha. À medida que eu giro a rolha, o gás carbônico vai empurrando essa rolha para fora, e o meu serviço aqui é só segurar a garrafa para que ela não faça aquele barulhão que a gente está acostumado a ouvir, mas que normalmente a gente tenta evitar para fazer só isso aqui. E tira a rolha sem fazer muito barulho. Então aqui é o serviço do espumante, vou colocar um pouquinho na taça, para ver se não tem nenhum problema, nenhum defeito, acredito que não. A gente vê que o espumante ele forma essa espuma e depois tem o perlage. Aproveitando falar um pouco da taça, normalmente o espumante bebe-se na taça Flut, aquela taça bem compridinha, e o que está aproveitando para falar também que está entrando em desuso, porque a taça é muito pequena, muito apertadinha, a gente não consegue fazer com que o vinho evolua e amplie toda a sua carga olfativa. Normalmente em um restaurante a gente utiliza esse tipo de taça, de um vinho branco mesmo, ou até de uma taça de vinho tinto, como é o caso dessa, para que tenha mais superfície do espumante em contato com o oxigênio, a mesma coisa que eu falei para o vinho branco e para o vinho tinto, fazendo com que o espumante vá se abrindo e mostrando cada vez mais aroma. Aqui a gente faz aquela agitação um pouco mais delicada, para não perder tanto o gás carbônico, depois sente o aroma, se não tem nenhum aroma estranho, nenhum defeito, e finalmente prova o vinho. Está uma delícia, bem gelado, temperatura importante. Com isso terminamos a aula de serviço, e no próximo falaremos sobre a harmonização, tema super importante. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda no nosso fórum. Santê!